O PGR, tem que ter uma pessoa que atenda, se eu botar um cara lá, chita ambiental, matou o ministro Tarcísio da Infraestrutura, matou o agronegócio, matou, que tudo tem ação do Ministério Público, que é um poder completamente independente, que deveria ter um sistema também para ser fiscalizado, tinha que ter. Para essa lei do abuso de autoridade, não me entender, inócua, quem vai julgar, vocês duas juízas, uma acusada de abuso de autoridade, quem for julgar vai condená-la? Não tem prazo para julgá-la, e se condená-la, amanhã vai ser você julgada, talvez ele seja julgado por condenado, a ela por abuso de autoridade teu, completamente inócuo. Vamos combater a corrupção? Sim, com as redes que estão aí, aperfeiçoando, e não botando no paredão o juiz, um policial que prende um cara, não pode algemar, não oferecer o perigo, se não me engano, um a três anos de cadeia para o policial, eu, policial, não vou prender ninguém, pô, não vou fazer mais nada, olha como é que vai a violência no nosso Brasil, como é que vai aumentar isso no nosso Brasil. Algumas coisas boas no projeto? Tem alguma coisa boa? Na hora certa a gente vai sancionar umas e vetar outras, e segue o barco. Estou interferindo na Polícia Federal, eu sou presidente, Ministério da Justiça, diretor-geral, superintendente, quarto escalão, trocaram 11 superintendentes esse ano, quando sugeri o nome de um delegado para o Rio, estou interferindo. Agora está na lei que quem indica e nomeia o diretor-geral sou eu. Então, se eu não puder trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Eu vou fazer valer o poder que me deram para conduzir o Brasil. Tudo na Polícia Federal é 100% certo, tudo no Exército é 100% certo, tudo na Receita é 100% certo. Temos que atacar nessa. Não tenho ambição, até o momento, ninguém foi no meu gabinete e falou, muda essa vírgula nesse decreto que a gente conversa lá fora. Não tem. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara, eu jurei se um dia eu tiver a oportunidade, né? Que dei azar estar aqui, a Céu já está na praia uma hora dessa. A gente vai tentar fazer diferente, mas a pressão é demais. Não vou brochar, eu sou imbrochável. Está ok? Tenho uma filha de 8 anos sem aditivo. Então, o que acontece comigo? Eu posso errar, erro, mas eu não vou abrir mão da minha maneira de me comunicar com todos, falando aquilo que o povo me ouviu ao longo de quatro últimos anos, quando comecei a fazer pré-campanha pelo Brasil. E aí